Salve galera, mozo voltando aqui hoje pra conversar sobre Summer Funland Game aí de simulador de parque de diversão que deveria ter saído semana passada e acabou agora saindo esta semana Terça-feira, estamos checando ele hoje, acabamos de fazer uma live aqui de 1h15, 1h20 mais ou menos E tá aqui o link na descrição, é o último vídeo antes desse aqui, você pode dar uma conferida lá Caso queira ver atividade por atividade, porque o parque tem muitas atividades, na verdade são 17 atividades Mais uma extra, bônus, que você só consegue saber o que é se conseguir as 12 estrelinhas que tem disponível Cada vez que você realiza uma atividade com sucesso Muito bem, eu vou comentar aqui aquelas que eu mais lembro, que eu achei mais interessante Ok? Pra começar, o ambiente do parque é muito legal Você se movimenta por teleporte, dá pra ter movimentação livre, apesar de eu não ter me tocado nisso na live Mas o giro é graduado, não tem giro suave E a ambiência é muito legal, tudo muito colorido, como vocês conseguem ver Bem, assim, bem aquele ambiente mágico mesmo, assim, muito detalhe pra você pesquisar pelo parque E é isso aí As atrações que eu mais gostei foram umas que ficam dentro de um teatro, que são experiências cinemáticas Pra mim, são o ponto alto desse jogo Então a primeira delas é Gotham, que é, você pega uma moto, que seria a moto do Batman Apesar dele não falar Batman, né, e nem, acredito que o jogo nem pagou Riot por isso, mas Pelo estilo gráfico, sai da Batcaverna, entra na cidade e tudo Dá pra ver que é o, que é, que é repaseado no Batman Então, mas assim, é a experiência cinemática mais rápida que você vai ter no jogo E é bem legal, assim, rápida que eu digo de movimentação Que dá realmente uma sensação de velocidade Também é uma experiência rápida, no sentido de ser curta Ou seja, acaba muito rápido Mas é bacana Outra experiência é uma, uma experiência espacial Você entra numa espécie de teatro, começa como se fosse um filme 3D E aí te leva, é, desde o começo do universo Você entra na Via Láctea, vai pro sistema solar Eu gostei muito da parte de, de partículas suspensas Em que vem, fica aquele efeito 3D bacana na realidade virtual Achei bonita essa experiência, apesar de que uma vez só é o suficiente E a que eu mais gostei foi a experiência subaquática lá do mundo submarino e tal Que começa, lembra um pouquinho Ocean Undecent, né, do VR World Que é aquele, também um pack de minigames Aliás, esse Summer Funland substitui bem, né, esse VR World Se você quiser ter um game pra mostrar pras visitas, né Que é só experiências curtas, né Pra galera se amarrar e tal Essa é uma boa pedida Esse jogo, ele serve bem pra esse propósito Apesar de não ter a mesma nitidez Vou já comentar sobre isso mais na frente Então, essa experiência subaquática é a mais longa que tem E ela é muito legal Porque tem uma hora que você entra como se fosse nas fósseis abissais E tem uma cidade ali embaixo d'água Que eu acho que deve ser Atlantes e tal E tem umas criaturas tipo marinhas daquelas pré-históricas e tal Pré-históricas ou, sei lá, monstro do Lago Nese e tal Passa na sua frente e tal Depois tudo ali começa a desabar E é bem bacana, bem legal mesmo essa experiência cinemática Foi a parte que eu mais gostei Bem, o game também tem montanha-russa A montanha-russa ela é longa Mas ela é lenta Que é um problema comum das montanhas-russas em realidade virtual E ela coloca em você um blinde que você não consegue tirar de jeito nenhum Então pra aqueles que são amantes de uma atividade mais radical Você provavelmente não vai gostar muito dessa montanha-russa O mais legal dela é que tem uma companheira do lado Você tem uma, acho que é uma pessoa parceira Não sei, namorado, não sei Que ela te acompanha Às vezes ela me dá mais susto do que a própria montanha-russa Mas não deixa de ser uma experiência bacana Outra experiência legal, você tem um balão Que você vai sobrevoar o parque inteiro Esse balão seria legal se fosse só o balão e a experiência Mas eles resolveram colocar umas florzinhas que você tem que jogar entre umas argolas E aí é que mora o problema Porque o trekking desse negócio é muito ruim É totalmente aleatório, cara Tu joga pra um lado, o negócio vai pro outro Tu tem que ter sorte de acertar as argolas Eu nunca vi trekking tão mal feito como nesse minigame O interessante do trekking nesse jogo é que ele é totalmente instável Assim, tem jogos que ele funciona muito bem Como por exemplo quando você vai usar o martelo pra matar os pinguins Ou quando você vai usar as mãos pra pegar Talvez porque seja o trekking das mãos, né? Acho que o trekking das mãos ficou bem trabalhado Mas quando é pra você atirar alguma coisa em alguém Por exemplo, aquele jogo das bolas Que você tem que jogar num buraco Cara, é horrível aquilo Não funciona o trekking, é muito ruim Você não consegue fazer o trekking funcionar com uma física que pareça real Então esse é um dos problemas do jogo O trekking é totalmente inconstante Então essa experiência do balão acabou sendo prejudicada por isso Tem uma experiência de escalada que eu achei bacana Terminei rápido, mas achei bem legal Me lembrou aquele crise no planeta dos macacos Que tem muito essa parte de você se mexer com os braços E achei bem legal essa experiência aí também O que mais? Tem uma galeria de tiro Que é bizarro porque fica uma mulher atirando do teu lado E eventualmente ela te atrapalha Porque eu não sei se fui eu que me posicionei mal Mas ela não para de atirar Já que tem um loading screen ali O ideal é que a mulher desaparecesse Mas ela fica do teu lado ali Às vezes você tem que atirar por cima dela E mais uma vez o trekking ali também não te ajuda Não te ajuda muito O que mais? Cada atividade dessa vai ganhando uma estrelinha Para liberar a porta lá de 12 estrelas Que teria uma surpresa no final Eu já vi num review gringo o que é Não me empolgou muito Mas a minha filha depois ficou tentando Conseguir as estrelinhas para abrir a tal da porta Ficou faltando 3 ou 4 para a gente eu acho Tem outra coisa legal também que eu achei É uma experiência estilo Fruit Ninja Ficam jogando verduras para você E você vai cortando e vai fazendo uma espécie de sopa Ali é bem legal a mecânica desse minigame E cara, praticamente é isso Essas foram as experiências que eu mais gostei Tem outras, claro Você tem bichinhos de pelúcia Que você tem que procurar Que são espalhados pelo parque Que tem um bueiro que você cai E entra numa experiência totalmente psicodélica Com um unicórnio Enfim Tem muita coisa Mas são muitas coisas que você Em uma hora, uma hora e meia Você viu tudo E aí talvez não tenha grandes valores de rejogabilidade Porque também não tem leaderboard Você não vai concorrer com um score com ninguém A não ser com você mesmo Isso acaba Para quem Seria uma coisa que te daria Para quem gosta De ter rival De concorrer Com galera do mundo inteiro Geralmente tem um pessoal que gosta disso E fica ali testando o jogo E tal Para poder avançar É isso aí Ponto negativo Principal desse jogo Para mim Que me entristeceu muito É o gráfico Você vê que Não é a direção de arte gráfica Você vê que ele é um jogo bonito Por essas imagens Principalmente na captura de imagem Da placa de captura Porra, fica lindaço o jogo Vocês estão vendo o vídeo E porra, beleza O jogo colorido, lindão Mas ele é muito borrado Na realidade virtual Muito borrado É assim Num nível que para mim Posso estar sendo exagerado Eu estava jogando um outro jogo Que sai semana que vem Não posso falar muito dele Mas comentei na live lá E esse jogo estava super nítido E aí eu fui trocar Para o Summerfall End Cara, eu falei Meu Deus Está muito borrado isso aqui Eu não sei se foi essa troca Que me fez uma Me deixou essa impressão Ruim Mas está assim Esse jogo merece Um anti-alliance urgente Ele precisa receber um patch Que melhore essa qualidade gráfica Eu vou até ver Se eu consigo testar ele no Rift Para ver se no Rift É assim também Mas eu acho que não Eu percebo que quando O port É do PC Para o PSVR Boa parte dos jogos Sofre com o blurring Com a questão da Perda da definição E aí eu não sei exatamente Onde é que isso ocorre E alguns desenvolvedores Conseguem resolver Outros não Alguns conseguem Depois de algum tempo Mas enfim É muito comum Quando o jogo é cortado Do PSVR Do PC O PSVR Vem borrado E na maioria das vezes No PC não é Então é uma coisa Que é chato Para a gente Entristece tudo Mas enfim É algo que a gente Lida com frequência Então essa é A principal queixa do jogo Talvez a falta realmente De rejogabilidade E o trekking ruim Em muitos dos brinquedos Recomendo esse jogo Para quem realmente Gosta desse tipo de coisa E para quem quer ter algo Para mostrar para a visita Experiências curtas Experiências rápidas E principalmente Pelas experiências cinemáticas Vale o preço? Depende muito Do que você quer fazer Com o jogo Não é um preço caro 61,50 Mas se você vai comprar Apenas pelas experiências Cinemáticas Espera Esse jogo cair Pelo menos 50% Aí eu acho Que está um preço justo Para você pagar por ele É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessas informações Espero que tenha sido útil Para vocês Não esqueça de deixar Aquela curtida no vídeo Se inscrever no canal E acionar as notificações E logo mais eu volto Com outras novidades Do mundo Da realidade virtual Ok? Grande abraço E fui!